Já pensou, gente, que aventura? A fotógrafa Mara Ticotes, é assim, Mara, falei certinho? Falei certo, Mara, falei? Ticotes. Ticotes, Ticotes. Da onde vem seu sobrenome, Mara? Eu sou casada com um alemão. Alemão, ah, por isso, né, gente? Então, a fotógrafa Mara Ticotes, ela vai acompanhar um grupo nessa aventura de 900 quilômetros por diferentes rios. 900 quilômetros, é isso? Gente, mas que longe. Meu Deus do céu. Agora, quem tá do lado da Mara é a Rosane Ariosa, que vai fazer parte do grupo de expedição. Tudo bem, Rosane? Tudo, e você? Tudo bem. O Mara, da onde surgiu essa ideia do grupo? Porque é legal, né, você fazer coisas diferentes, se aventurar. Bom, começa que tem uma família muito aventureira, né? Nós somos bastante, assim, adeptos à aventura. E há um tempo atrás, nós fizemos, junto com a Zane e com o Milton, uma viagem numa chalana. Fomos pro Pantanal pra pescar. Ai, que delícia. Voltando dessa viagem, eu falei, nossa, pro meu marido, amei. Só que eu queria mesmo poder sair por esse mundo, por esse mato e fotografando. Aham. E ele, na hora, falou, não, é isso que nós vamos fazer. Ele falou, gente, mulher, venha junto, então, que a gente se diverte e você fotografe. É isso que ele falou. Exatamente. Ai, a Rosane falou, então, peraí que eu vou junto, é isso? Vou pra pescar. Mas você adivinhou. A Rosane falou, não, eu vou junto nessa aventura, é isso, Rosane? Vou pra pescar. Você já foi antes? Já. E aí? Por 10 anos, eu e meu marido, a gente tem ido pro Pantanal, na Chalana. E agora o Ecoclique vai ser o terceiro ano. Ecoclique é o nome do grupo? É. É. Por que o Ecoclique? Porque, a princípio, isso era, assim, uma viagem fotográfica pra trazer um material que, pra uma possível exposição e um livro. Uhum. E aí, procuramos o nome, procuramos e juntas, Ecoclique. Ecoclique de foto e eco de ecologia. Exatamente, de ecologia. Exatamente. Isso. O que você traz de bagagem, assim, a sua experiência desse tempo todo que você foi? Porque é contato com os animais diretamente, contato com a natureza. É totalmente diferente dessa selva de pedra que a gente vive aqui, a gente sabe disso, né? Também isso. O mundo lá é outro. O mundo lá anda devagar, em câmara lenta e a gente vai desacelerando. Pois é. Você acelera o barco e desacelera a alma e o espírito. Mas, assim, é ótimo. É... A princípio, assim, nós queríamos animais. Deus, animais, animais. De repente, a gente começou, assim, a conhecer o ribeirinho, o homem ribeirinho, que você aprende muito com essa gente. Você aprende a ser feliz com pouco, você aprende a dar valor pras pequenas coisas. Rosane, você se considera uma outra mulher depois dessa aventura aí? Ou não? Ah, cada vez você volta muito renovada, porque os insights são diferentes. Cada vez que a gente vai, é uma coisa nova que você visualiza, é uma conversa que você tem com o ribeirinho, que você fala, nossa, que simplicidade, na simplicidade, tem muito, sabe? Tem muito, eles têm muito a dar. E daí você tem que estar com esse olhar exatamente da Magda, da Mara, pra fotografar e a gente pra captar, pra perceber. Ô, Mara, tem como entrar nesse grupo aí? É um grupo fechado? Como é que é? Olha, é um grupo fechado? Não porque é fechado, assim, não, ninguém vai. Não, é porque a estrutura hoje, até a primeira e a segunda, nós fizemos um barco e nós quatro navegávamos nesse barco. Então, não tem nem como ir mais gente. Nessa estrutura, nós. Essa vez, como nós vamos pegar caminhos que nós não conhecemos, o pessoal pediu pra gente tomar muito cuidado. Então, já vai os veteranos. É, aí nós já estamos com dois barcos da EcoClick, né? E vamos convidar duas pessoas pra nos acompanharem. Mas são pessoas, assim, pinçadas. É. Que nós sabemos que aguenta qualquer coisa, que a pessoa não vai se estressar caso dê um problema, sei lá, se perdeu por um tempo, se machucou, sabe? Tem que... Choveu, tá chovendo, tá querendo, né? Eu acho, assim, ó, o porquê, né, de conversar com essas duas aventureiras aqui do grupo, né, EcoClick. É porque é uma forma diferente, sabe, pessoal? De repente, você sai um pouquinho desse estresse que você tá vivendo, né? Quantas vezes a gente passa os dias, né, estressados. E, de repente, muitas vezes você não tem oportunidade de ir pra um Pantanal, igual as meninas vão. Mas, de repente, você pega aí, no final de semana, vai curtir a natureza numa chácara de um amigo. Não é verdade? Essa é a ideia, numa chácara, ou então num gramadão grande, enfim, essa é a ideia, você aproveitar aquilo que Deus fez pra nós, né? Que é esse mundão que não acaba nunca, né? E, de repente, tirar fotos também e você apreciar isso junto com os seus amigos, não é verdade? É isso. E vocês estão indo quarta-feira, eu desejo uma ótima viagem pra vocês. E, quando retornarem, voltem, tragam as fotos, Mara, pra gente apreciar as fotos, tá bom? As histórias também, que não vão ser poucas. Então, tá combinado assim? Obrigada, Mara. Posso só fazer um agradecimento? Claro. Porque nós estamos tendo apoio da Náutica Paraná. Eles fizeram camisetas pra gente distribuir pros ribeirinhos. Vamos ter apoio da Reserva do Pantanal. Eles vão ajudar no abastecimento de combustível. E do Rancho Jaguaretê, em Rondonópolis, que vão nos acolher por dois dias. É isso, é isso. São pontos que, assim, sem eles, provavelmente a gente não conseguiria realizar essa expedição. Tá certo. Boa viagem, Rosane. Muito obrigada. Boa viagem, Mara, pra vocês e pro grupo todo. Obrigada. Obrigada da oportunidade. Obrigada. Obrigada.